Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Peso da mochila pode causar problemas de coluna, reduz quantidade de pessoas com planos de saúde no Brasil. Aniversário do abrigo São Vicente de Paulo é comemorado com abraço solidário. Oficinas de carnaval na Fumpapa e no Centur. Exposições retratam elementos da natureza e do cotidiano dos paraenses. E na entrevista de hoje vamos falar sobre intolerância alimentar. Hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Uma pesquisa nacional de saúde divulgada no ano passado mostra que boa parte da população brasileira sofre de problemas na coluna, com prevalência para os problemas na região lombar. E para evitar prejuízos a essa parte do corpo, o cuidado deve começar desde cedo. Uma das formas é atentando para o peso das mochilas. Elas podem ser coloridas, com personagens infantis ou pretas clássicas. Elas só não podem ser pesadas. A postura é uma questão individual. Cada um de nós tem a postura que a gente faz do uso do corpo. Então, evidentemente que as mochilas muito pesadas, elas ocasionam uma postura viciosa. A criança vai crescendo com aquele peso e vai deformando a sua coluna. Dentro de algum tempo ela vai ter uma postura viciosa. Se ela usar corretamente a mochila, o peso é distribuído de uma maneira simétrica nas costas. O que a gente recomenda é que a mochila, com todo o material dentro, tenha no mínimo 10% do peso da criança. Algumas regiões, se não me engano, no Rio de Janeiro, tem até uma lei que é de 7 a 10 quilos. Para as crianças mais novas, até 7 quilos. Outra coisa importante é quando você comprar mochila, comprar uma mochila que tenha até meio quilo apenas. Porque às vezes as próprias mochilas já tem um quilo, já são pesadas demais. Com a volta às aulas, cresce a preocupação a respeito desse item que é indispensável para os estudantes. O professor Dionísio, que tem dois filhos em fase escolar, afirma que é difícil encontrar o equilíbrio entre o gosto dos filhos e o que seria adequado. Porque muitas vezes há necessidade de trazer muito material, então a gente tentou minimizar esses problemas usando mochilas, aquelas que têm rodinhas. Mas a gente sabe que mesmo aquelas que têm rodinhas, quando a gente olha, lá está na costa deles. Porque menino é menino, não tem jeito. Quando são pequeninos, os estudantes contam com a ajuda dos pais para carregarem as mochilas. Mas depois que crescem, eles têm que se virar por conta própria. E o peso excessivo dessa mochila pode trazer sérios problemas de coluna ou posturais. Uma pesquisa nacional de saúde, divulgada em 2016, mostra que cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com esse tipo de problema. O que corresponde a 18,5% da população do país. E quanto mais os estudantes crescem, mais pesadas ficam as mochilas. Quando eu era do jardim para baixo, eu usava as de puxar, as de carrinho. Quando eu passei para as séries mais avançadas, os cadernos começaram a ficar maiores e precisou de mais matérias. Então o peso aumentou e ficou mais complicado. E a costa dói mais. Mas não é só esse peso que pode trazer prejuízos. O tamanho e a forma de carregar também influencia. A mochila tem que ter o tamanho da altura do dorso, né? A parte superior da mochila fica nos ombros e a parte distal da mochila na região lombar. Ou seja, não descendo até o bumbum da criança. Ela tem que ficar justa no tronco. Por isso que o ideal, como eu falei ainda agora, é a gente ter uma cinta que atracasse na região, na barriga. Que daria a mochila firme no tronco. E agora um assunto de Macapá. Um levantamento da Delegacia de Meio Ambiente de Macapá apontou que em 2016 foram 23.072 ligações de moradores aos 190 da Polícia Militar para reclamar sobre o som excessivo fora de hora. A DEMA informou que os efetivos das Polícias Civil e Militar não são suficientes para atender a todas as ocorrências de perturbação do sossego público. E por esse motivo, a Delegacia criou a minuta de um projeto de lei que amplia a fiscalização e punição desse tipo de crime. O objetivo é incluir os órgãos municipais no combate e punição a esta prática. A poluição sonora é considerada crime ambiental por caracterizar uma perturbação ao sossego. O problema afeta a qualidade de vida e bem-estar e deve ser denunciado aos órgãos competentes. Em Belém, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebe inúmeras denúncias ao longo do ano. Em Belém, a Lei Municipal 7.990 permite o volume máximo de 70 decibéis durante o dia e 60 durante a noite. A legislação prevê esses limites e a obediência dos munícipes em obedecer essa legislação. Então, todo o nosso licenciamento, nossas licenças, licenças especiais de fontes sonoras, ou licença ambiental de operação para estabelecimento que utiliza fontes sonoras, a gente usa como parâmetro essa legislação municipal para estabelecer esses valores máximos e mínimos. O descumprimento da lei pode gerar orientação, multa e, em casos mais graves, apreensão do equipamento. Na Secretaria de Meio Ambiente, as denúncias mais comuns são de casas de show. Mas engana-se quem pensa que a poluição está ligada somente à música. Há outras formas de perturbação do sossego. E poluição sonora não é só de alto-falante, de aparelho de som. Então, às vezes, alguma atividade, por exemplo, de metalurgia, que usa aparelhos que fazem barulho, essas coisas, serragem, quando você serra um ferro, alguma coisa, tem a poluição sonora. Então, essas têm algumas outras atividades que, não especificamente de som, causam poluição sonora. Em Belém, ela é o motivo das principais denúncias do Centro Integrado de Operação. Só em 2016 foram 1.764 registros. Muita gente procura a polícia para casos de emergência. Para situações rotineiras e constantes, há a possibilidade de denunciar também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ela pode vir aqui na Secretaria, pode vir na Secretaria e formalizar o pedido de denúncia no nosso protocolo, ou entrar no nosso site mesmo, no nosso site da Secretaria também, e fazer a denúncia. E o governo do Acre aprovou o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial, com uma série de medidas para enfrentamento ao racismo e garantir igualdade de condições entre as pessoas. O plano foi construído com base em nove eixos principais. São eles trabalho e desenvolvimento econômico, educação, saúde, diversidade cultural, direitos humanos e segurança pública, povos indígenas, comunidades tradicionais de terreiro e diversidade cultural, infraestrutura e juventude. E falando em diversidade, a Universidade Federal do Pará recebe alunos oriundos de vários países e por este motivo, a Diretoria de Mobilidade Acadêmica Internacional está com inscrições abertas para pessoas interessadas em serem padrinhos ou madrinhas de um estudante internacional matriculado na instituição aqui em Belém. Maira Leal tem mais informações. Marcos, podem se candidatar a padrinhos ou madrinhas qualquer pessoa que tenha vínculo com a Universidade Federal do Pará. Pode ser estudante, técnico, docente. O importante é fazer parte dessa comunidade acadêmica e também falar a língua original da pessoa que ele vai apadrinhar. Então, para se inscrever, essas pessoas devem procurar a Diretoria de Mobilidade Acadêmica Internacional por e-mail ou por telefone. Essa inscrição tem duração de um ano e à medida que os estudantes forem chegando, os padrinhos serão convocados. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Segundo o relatório da Agência Nacional de Saúde Complementar, o número de pessoas que abandonaram o plano de saúde chegou a quase 200 mil no mês de janeiro. O motivo para o alto número de cancelamentos de planos, de acordo com o relatório, é o elevado número de desemprego no país e a crise econômica nacional. Só no mês de janeiro, o número de cancelamentos chegou a 192,2 mil. No balanço de 2016, foram 1,47 milhões de beneficiários perdidos, totalizando 47,784,589 clientes durante o ano, oficializando uma retração pelo segundo ano consecutivo. Na contramão dos índices, porém, o número de assinantes nos planos odontológicos cresceu, ainda que de forma pouco significativa, não atingindo nem 1% de aumento. Hoje, a segunda-feira, é dia de conversar com a nutricionista Tayana Albuquerque. Vamos continuar a falar sobre alergia e, dessa vez, abordando a forma mais grave desta alergia alimentar, quando chega ao ponto de intolerância a certos alimentos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Essa semana, a gente continua falando das alergias e, principalmente, da intolerância alimentar. A Tayana Albuquerque está aqui com a gente, para a gente entender novamente essa diferença. Elas são muito parecidas, a alergia com a intolerância. Qual seria a principal diferença entre alergia e intolerância, Tayana? Bem, as alergias, elas são uma reação imunológica. Se ela for uma alergia imediata, na hora em que você consumir aquele alimento, o seu corpo vai reagir imediatamente, você vai começar a se coçar, você vai começar a espirrar, né? Ou, em alguns casos, pode dar edema de glote, você tem uma reação que a gente chama de histamínica. Já a intolerância, ela não é uma reação imunológica. Ela é mais uma dificuldade do seu trato gastrointestinal de digerir determinado alimento. Como, por exemplo, o caso mais clássico é de intolerância à lactose, né? Que existe uma dificuldade aí de fazer uma digestão da lactose. Então, a gente entende o seguinte, a alergia alimentar, geralmente, essa pessoa, ela tem que... Ela não pode mais consumir aquele alimento até que ela faça um tratamento. Mas a intolerância, não. Ela pode consumir, mas também dentro de algumas restrições, seria mais ou menos isso? A gente precisaria ver qual é o grau de intolerância. Em alguns momentos, a gente precisa... A gente pode colocar novamente esse alimento, porém, nós precisamos fazer todo um tratamento, né? Então, vamos entender o seguinte, se você tem uma intolerância a determinado alimento, Eu preciso saber, primeiro, que tipo de intolerância é, qual o grau dessa intolerância e como é que está a sua microbiota intestinal. Quer dizer, como é que está o funcionamento do seu intestino? E dentro das possibilidades, a gente faz um tratamento para recuperar essa microbiota intestinal. A gente vai trabalhar essas células do intestino que estão todas machucadas, vamos dizer assim, né? Por uma alimentação inadequada, por produtos industrializados, aditivos químicos que a gente consome ao longo da nossa vida E que isso tudo vai destruindo o nosso intestino, vai matando, desequilibrando as bactérias boas, que a gente chama de probióticos Que colonizam o nosso intestino, que nos protegem contra várias outras doenças Então, a gente faz um tratamento nutricional com probióticos, com suplementação, colocando então os lactobacilos no seu intestino Retirando temporariamente esse alimento, né? Pelo qual você tem intolerância E depois, dependendo da sua resposta, do quanto que você melhora, em quanto tempo você melhora É que a gente vai colocando gradativamente esse alimento, novamente Os sintomas da intolerância, eles surgem algum tempo depois de ingerir aquele determinado alimento? Isso, esses sintomas de intolerância, eles podem surgir até dias depois Você consome, por exemplo, leite e agora você não vai sentir absolutamente nada Mas depois você começa a sentir um desconforto gastrointestinal E isso inflama o seu intestino e às vezes esses sintomas, eles podem aparecer na pele também A sua pele inflama, você começa a ter aparecimento de acne, entre outras coisas Porque foi relacionado com aquele alimento pelo qual você tem intolerância Os sintomas mais comuns é a barriga inchada, a diarreia? Também, né? Então como a gente havia conversado desde o programa passado São mais de 150 sintomas Até depressão, até crises de ansiedade Você pode desenvolver como sendo um sintoma de uma intolerância alimentar Por quê? Porque a partir do momento em que você está com o seu intestino desequilibrado A gente fala popularmente que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro Ele secreta mais de 100 hormônios Ele regula o nosso organismo de uma forma que entra em contato com todos os outros sistemas Então se a gente tem um intestino inflamado Isso vai afetar, por exemplo, a produção de serotonina Que é o hormônio do bem-estar E que a queda dessa produção de serotonina causa ansiedade Então são coisas que estão interligadas E que às vezes esse desequilíbrio é devido a uma intolerância alimentar Devido a essa infinidade, ou na verdade a essa grande quantidade de sintomas E eles serem muito semelhantes com a alergia alimentar Existe uma dificuldade de diagnóstico se eu tenho intolerância, se eu tenho alergia? Não, não existe grande dificuldade no diagnóstico Porque existem exames para isso, né? Então se é realmente uma alergia imediata Os sintomas são imediatos Nesse sentido é fácil da gente conseguir entender A gente solicita o exame de IgE E a gente verifica então Se a pessoa está tendo essa resposta imunológica ou não No caso da alergia Se for uma alergia tarde a gente solicita o exame de IgE E a gente verifica também se o corpo está respondendo E se você suspeitar de algum alimento, por exemplo, no caso do glúten Do leite de vaca A gente pesquisa específico o IgE para aqueles alimentos E aí a gente consegue identificar No caso do IgE a gente faz um outro exame, né? Que é um exame que eu faço dentro do consultório Através de gotinha de sangue A gente faz umas reações e verifica se o seu corpo tem Reage para aquilo ou não Agora de intolerância Também existem alguns exames que a gente pode fazer No caso da lactose Você pode fazer um exame no laboratório Um exame de sangue Para verificar se você tem intolerância à lactose E nesse sentido a gente já A gente já consegue fazer a terapia mais adequada Esses exames, eles são de fácil acesso da população? Ou muitos estão disponíveis só na rede privada? Os exames de sangue Eles são... O médico pode solicitar normalmente pelo plano de saúde Ele já cobra esses exames de IgG, exames de IgE Agora, alguns exames de intolerância específico Para determinados alimentos Para vários alimentos São mais exames particulares Então você procura clínicas Em que realmente tenha o exame que eu havia comentado Que é o Food Detective E esse exame O plano de saúde não cobre Agora é importante, Tayana Que as pessoas procurem esses exames Para manter o bem estar Porque a pessoa muitas vezes Ela tem esses sintomas Mas acredita que é algo que faz parte da rotina dela E na verdade não é Isso Então tem pessoas que vivem um tempo inteiro Cansadas, com fadigas Com humor baixo Então você pode pensar Não, mas a pessoa é assim A pessoa é apática desse jeito E às vezes não Às vezes é uma intolerância O que acontece? Quando o seu intestino está inflamado Devido a uma intolerância Você não consegue absorver adequadamente esses nutrientes As vitaminas e os minerais Isso tudo a absorção é prejudicada Então no fundo No fundo você começa a ter carência De determinados nutrientes Que vão prejudicar Para você ter mais disposição Para você ter mais energia Inclusive para proteção do seu corpo Antienvelhecimento Entre outras coisas Que os nutrientes eles são importantes E que na verdade você não está tendo Essa absorção adequada Porque o seu intestino está debilitado Qual seria o melhor conselho então Procurarem a qualquer sintoma De que algo está errado Procurar o serviço de saúde? Com certeza Então se você está suspeitando De qualquer problema Para digerir determinado alimento Ou qualquer coisa relacionada à alimentação Procure o nutricionista Que é o profissional mais adequado Para identificar Tentar relacionar quais são os problemas E claro Prescrever a melhor terapia nutricional A suplementação junto com a dieta Que vai realmente reestabelecer A saúde do indivíduo Tá certo Obrigada mais uma vez Tayana pelos seus esclarecimentos Eu lembro que a nutricionista Tayana Albuquerque Está aqui conosco Todas as segundas-feiras Ela esclarece vários temas Relacionados à nutrição À nossa qualidade de vida Se você quiser sugerir temas Para as nossas entrevistas Basta mandar para o nosso WhatsApp Que é o 9802-3444 Marcos eu volto com você Obrigado Larissa Obrigado Tayana Moradores de nove comunidades Ribeirinhas do Acre Receberam doações de alimentos E kit de limpeza Do Comitê Juruá Solidário As localidades foram atingidas Pelas enchentes dos rios Juruá E Paraná dos Mouras Na comunidade da Foz do Paraná Que teve 100% das casas atingidas Foram distribuídas 180 cestas E 180 kits de limpeza E as doações foram distribuídas Com a colaboração do Exército Marinha E Polícia Militar do Acre A enchente chegou a desabrigar Segundo os bombeiros 99 famílias E outras 742 estão desalojadas Um total de cerca de 4 mil pessoas Foram atingidas diretamente Precisando deixar suas residências E agora você acompanha A previsão do tempo Para esta terça-feira Em alguns municípios da Amazônia A previsão para a capital paraense É de tempo fechado nesta terça-feira Com possibilidades de fortes chuvas E trovoadas A temperatura mínima prevista É de 23 graus E a máxima de 32 Nas cidades de Capanema No Nordeste Paraense A previsão é de tempo encoberto Com possibilidade de chuva Ao longo do dia A temperatura mínima prevista É de 24 graus Com máxima de 28 Já em Santana No estado do Amapá O tempo deve ficar Parcialmente nublado Tendo possibilidade de chuva fraca A temperatura mínima prevista É de 25 graus E a máxima pode chegar aos 27 O movimento nas agências da Caixa Econômica Federal Localizadas em Belém E nos municípios do interior Foi intenso na manhã do último sábado As 36 agências no estado do Pará Irão abrir aos sábados Uma vez por mês De fevereiro a julho Exceto no mês de abril E sempre de 9 Até às 15 horas A medida é para ajudar Os clientes A obterem informações Sobre os saques E as contas inativas Do FGTS E você acompanha ainda Nesta edição O aniversário do abrigo São Vicente de Paulo É comemorado Com abraço solidário Oficinas de carnaval Na Fumpapa E no Centur Exposições retratam Elementos da natureza E do cotidiano Dos paraenses Voltamos com o Nazaré Notícias E agora vamos falar De solidariedade O abrigo São Vicente de Paulo No bairro da Pedreira Aqui em Belém Completou 80 anos de história A instituição Que atualmente É a residência De 28 idosos Comemorou a data Com um abraço simbólico No espaço Dona Anitta Tem 82 anos Sete deles Vividos dentro do abrigo No local Ela se sente acolhida Eu não tenho família aqui Minha família aqui é Deus E as pessoas que vêm aqui Então eu gosto muito De estar aqui Hoje o abrigo São Vicente de Paulo É a casa de 28 idosas Lá elas recebem Assistência em saúde E cuidados especiais Mas muitas são As dificuldades Que o espaço enfrenta É tanta coisa Que tem ainda Nós temos por exemplo Dificuldades Até no próprio contato Com a comunidade De lixo Nós temos pessoas Que deixam ainda De forma desrespeitosa Não respeitam O espaço Aqui o abrigo Esquecem que aqui É um lar Em que moram Tantas senhoras Deixam lixo Aqui na frente Outros vêm Fazem barulho Colocam sons Altos E outros ainda Desconfiam Da forma Ou do tratamento Que é dado Aqui dentro Por isso que nós gostamos Quando as pessoas vêm E conhecem O trabalho daqui Então a nossa finalidade É promover O bem estar Dessas senhoras O abrigo São Vicente de Paulo É uma entidade filantrópica Com capacidade Para acomodar Até 38 senhoras Aqui essas idosas Recebem carinho Proteção Atendimento E também todos os recursos Que precisam Para sobreviver Toda essa recolhida Foi retribuída hoje Com um abraço carinhoso Eu vim aqui só para descansar Porque eu já trabalhei muito Para se manter O espaço conta com a ajuda De voluntários Como a Nazaré Eles se dedicam A oferecer um serviço Melhor aos moradores Olha minha filha Tudo que eu faço É voluntário Para receber as graças De Deus Que eu tenho recebido As graças Os benefícios Aqui a gente dá E aprende mais do que dá Porque a lição de vida Que a gente recebe aqui É imensa Cada história Cada pessoa É uma história É um caso Então a gente fica Aprendendo Com elas E elas precisam De carinho Amor Paciência Um trabalho Que qualquer pessoa Pode realizar Basta ter disposição E amor Que as pessoas Telefonem para cá Nós temos os nossos telefones O 3226-4984 Nós funcionamos Nós funcionamos Na Travessa Mauriti 1061 Entre a Visconde E a Marquês Aqui no bairro da Pedreira Esse é o nosso endereço Então as pessoas Podem vir até aqui Nós temos o nosso horário De visitas Que é de 9 Às 11 E de 15 Às 17 Nós pedimos Nós pedimos que as pessoas Procurem preservar Este horário Porque fora deste horário Elas tem o almoço Elas tem o descanso Então para não perturbar A rotina O espaço também aceita Doações E nós também temos As nossas ações Que nós fazemos Nós promovemos bingo Fazemos rifa Fazemos feijoada Tudo nós fazemos Para angariar recursos Para manutenção do abrigo Então todas as pessoas Podem saber Das nossas programações Nós temos uma página no Face Do abrigo São Vicente de Paulo E ali nós colocamos Todas as nossas ações Venha conhecer o abrigo São 80 anos de existência São muitas senhoras Que moram aqui E que querem amor Carinho e atenção Claro que nós precisamos também Lembrar dos encargos sociais Então nós precisamos Da parte material Sim Precisamos muito Temos conta de energia Para pagar a luz Como uma empresa Aqui é uma grande casa E que tem os encargos De uma empresa Temos uma folha De funcionários Que são obrigatórios Mas temos também O nosso quadro técnico Aqui, voluntário Ação Vai virar Viva a nossa casa Viva a nossa opção Do Jesus Viva a nossa Viva a minha casa É virtude É riqueza Juízes de todas as varas criminais Das 112 comarcas do Pará Vão participar A partir de hoje De um esforço concentrado Para analisar processos De presos provisórios do Estado Segundo o Tribunal de Justiça O objetivo É apreciar O máximo possível Os processos Dos cerca de 6.100 presos provisórios do Pará E diminuir a superlotação Nas casas penais do Estado E de acordo com o TJ A ação atende A princípio fundamental Da dignidade da pessoa humana Previsto na Constituição Federal De 1988 E agora vamos falar De oportunidade A Fundação Carlos Gomes Está com inscrições abertas Para novos professores O processo seletivo simplificado Oferece 13 vagas Para a contratação temporária De professores de música Em diferentes instrumentos Mayra Leal Tem mais informação Marcos, o edital completo Está disponível No site da Fundação Carlos Gomes Mas há vagas Para nível superior Para lecionar Diversos instrumentos Os candidatos interessados Devem fazer Suas inscrições Hoje e amanhã No prédio da Fundação Carlos Gomes Que fica na Avenida Gentil Bittencourt Eles devem levar Toda a sua documentação E também a ficha de inscrição Que está no site Totalmente preenchida Lembrando que a seleção Será uma análise curricular E entrevista E o resultado está previsto Para ser divulgado No dia 13 de março Mayra Leal Para o Nazaré Notícias E outro processo seletivo É da Secretaria De Estado de Saúde Pública A CESPA vai selecionar Candidatos para funções De nível superior As inscrições Ocorrerão de 8 da manhã Do dia 22 Até as 23 horas E 59 minutos Do dia 23 de fevereiro No site www.saude.pa.gov.br As contratações Serão de caráter temporário Mais detalhes sobre as vagas Constarão no edital Que estará disponível Nesta terça-feira No site Da CESPA Ela já eleita Uma das praças Mais bonitas Do Brasil E foi tombada Pelo município Na década de 80 Para comemorar O aniversário Da Praça Batista Campos Aqui em Belém A Associação Amigos da Praça Lançou um livro Em homenagem Ao local A Praça Batista Campos É uma área De lazer Para exercícios físicos E até mesmo De admiração Da natureza O espaço Comemorou na última semana 113 anos de história Para homenageá-la A Associação de Amigos Da Praça Batista Campos Lançou o livro Praça Batista Campos Simplesmente Bela Que traz um registro Da transformação do espaço Ao longo dos anos O presidente da Associação Da Praça Batista Campos Pediu para fazer Essa pesquisa E eu fui no relatório Do Antônio Lemos Que é entre 1897 a 1908 E nesse período Ele faz um relatório Das suas atividades E a Praça Batista Campos Assim como a Praça da República Velo Peso Asilo do Macedo Costa E outros lugares públicos Fazem parte de uma política De embelezamento da cidade Que se adequa Aos padrões da época Da Bela Epote Com impressões do Arte Nouveau E com isso ele mandou Trazer esses pavilhões Da Alemanha Fazer um ajardinamento Com várias espécies nativas Riachos Criada na década de 90 A Associação de Amigos Da Praça Batista Campos Em parceria com o Poder Público Auxilia na manutenção E na preservação do espaço Nós convidamos A todas as pessoas Que queiram ser amigo A ser amiga Nós estamos inclusive Neste momento Recadastrando Para poder ter um banco de dados efetivo Com aquelas pessoas Que declararam ser amigo Inclusive nós estamos dando Um certificado De que a pessoa é amiga E o que nós buscamos com isso? Buscamos que cada um Que se declarou amigo Nos ajude A cuidar desse espaço A manter Buscar que seja mantido limpo Que não tenha depredação Orientar outras pessoas Sobre educação ambiental Esse é o grande objetivo Da associação Quem frequenta o local Sabe da importância De manter a área Limpa e bem cuidada Conscientizar as pessoas Da importância De nós zelarmos pelo espaço Eu tenho dito Bastante Que é sim O dever do poder público Cuidar dos espaços públicos É dever do poder público Limpar, zelar Conservar Mas também é dever Da sociedade Da população A não sujar A cidade limpa Não é aquela Que se limpa todo dia É aquela que não se suja Por isso a importância De comemorar os 113 anos Da praça Com esse livro Pela associação dos amigos Mas mais do que isso De juntar mais voluntários Para que conservem Zelem pela praça E que isso possa se multiplicar Em Belém E no Estado Para que todos possam entender Que o que é público É de todos É nosso Está em fase de produção O projeto de um polo gastronômico Em Alter do Chão No Oeste do Pará O projeto é coordenado Pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará E SEBRAE Neste final de semana Foi apresentado o diagnóstico Do projeto de criação do polo O segmento piloto do projeto São as doceiras da vila De Alter do Chão Há décadas Elas produzem doces De diversos sabores Com receitas originais Distante 33 quilômetros De Santarém Alter do Chão É conhecida mundialmente Pela beleza de suas praias E pela realização Da festa do Sairé Durante o mês de setembro O doce regional Produzido na vila Passará a incluir Esse hall de atrativos Estamos a uma semana Do carnaval Aqui em Belém A FUNPAPA Aproveitou este período Para realizar uma oficina De máscaras Na oportunidade Crianças e jovens Aprenderam criando Cerca de 40 crianças E adolescentes Com idades Entre 8 e 15 anos Atendidas pela Fundação Papa João XXIII Participaram da primeira oficina Realizada no prédio Da instituição em Belém Além de confeccionarem Máscaras de carnaval Elas se divertiram Com brincadeiras Foram atendidas Crianças de 4 espaços De acolhimento Belém Coracias Jurunas Iguamar O objetivo maior Desta oficina É fazer um congraçamento Entre esses acolhidos No que diz respeito A solidariedade A integração O companheirismo A troca de experiência Enfim Oportunizar a elas Um momento de lazer Tendo como motivo maior O carnaval As máscaras de carnaval Produzidas durante a oficina Serão utilizadas Durante as atividades Desenvolvidas nos centros De acolhimento E até amanhã Acontece na brinquedoteca Da biblioteca Arthur Viana As oficinas De manipulação De marionetes Uma oportunidade Para crianças E adolescentes Para encerrar a programação Os participantes Vão acompanhar A apresentação Do espetáculo De marionetes O Jardim de Alice As principais técnicas De manuseio De marionetes Principalmente Como amarrar Os fios No suspensório Que permite Coordenar Os movimentos Dos bonecos Foram ensinadas No primeiro dia Da oficina A formação Foi promovida Pela Fundação Cultural Do Pará Na biblioteca pública Arthur Viana Paola de Ellen Uma das participantes Viu na oficina A oportunidade De descobrir Os segredos Da arte Da manipulação É muito diferente Por causa da pessoa Da minha faixa etária Que é acostumada A mexer com celular Computador Um pouco difícil Mas também Muito legal Os instrutores Mostram a manipulação Dos bonecos Com os fios Ensinando os movimentos Dos olhos Da boca Braços e pernas O objetivo maior É de propagar É de compartilhar Essa prática Do marionetismo Que nós não temos Em Belém Então nós temos Somos um grupo Que estamos trabalhando Com pesquisa E temos o objetivo Desse compartilhamento Mesmo dessa prática Na tarde desta terça-feira O último dia da oficina Será apresentado O espetáculo de marionetes O Jardim de Alice Produzido pelo projeto Camapu A partir das quatro da tarde A gente está aqui A gente está aqui Até o dia 21 De fevereiro Agora Todos os dias De quinta À sexta Às 15 horas Segunda-feira Às 15 E na terça-feira Às 16 horas Que é o dia Que nós vamos apresentar Vamos finalizar a oficina Apresentando o espetáculo Do projeto Camapu Que chama O Jardim de Alice E para quem gosta de arte Segue em exposição Na Casa das Onze Janelas Em Belém As exposições A Sombra das Mangueiras E Maré 2 Dos artistas paulistanos Ulisses Boscolo E Ernesto Bonato As obras retratam Elementos da natureza E do cotidiano Dos paraenses A imagem de Nossa Senhora De Nazaré Rainha da Amazônia As águas As embarcações E as mangueiras São alguns dos elementos Do cotidiano dos paraenses Retratados na exposição Dos artistas paulistanos A exposição A Maré de 2 De Ernesto Bonato Retrata o movimento Permanente As forças profundas Dos rios da Amazônia E os ciclos da natureza E o poder do silêncio O artista Através de instalações Gráficas multimídias Propõe uma interação Entre a exposição E o visitante Através de estilogravuras De grandes dimensões Fotografia Vídeo e música Já a exposição A Sombra das Mangueiras De Ulisses Boscolo É resultado De pesquisas Desenvolvidas Durante 40 dias Em Belém Dentro do projeto Margens Encontros E dizeres Sobre o rio O artista Percorreu a estilogravura A arte de retratar Sobre madeira Para capturar A luz da paisagem De Belém E criar imagens Como árvores e barcos O resultado da pesquisa Se transformou Em um livro De páginas soltas Impresso em tecido As exposições Podem ser visitadas Até o dia 21 de abril Em duas salas Da Casa das Onze Janelas Na Rua Siqueira Mendes No bairro da Cidade Velha E essas foram as notícias De hoje Para dar sugestões De reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número 988023444 Mas se você quiser rever Nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook O Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá